Música No Alfa Channel News desta semana você confere. Receita Federal está com inscrições abertas para o concurso público. Maurício de Mello, autor do livro Rondon, Marechal da Paz. Estão abertas as inscrições para oficinas na Praça das Artes. Conheça o projeto Ecoar, shopping guatemista com exposição Playmobil. Época de Natal, uma coisa que não pode faltar é o panetone. E confira nossa agenda cultural. Isso e muito mais você acompanha daqui a pouco no Alfa Channel News. Não saia daí!